Olá, sejam bem-vindos a mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós recebemos professores e pesquisadores que participaram da quarta jornada e do segundo simpósio internacional de psicanálise da Unesp. Hoje nós recebemos a Mira Vaintal, que é membro do departamento de psicanálise do Instituto Sede Sapiens. Mira, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Mira, dentro desse trabalho que vocês realizam no departamento de psicanálise, eu gostaria que você comentasse como essa atuação vai em prol dessa discussão da psicanálise junto às questões sociais aplicadas hoje. Tá, eu acho que tem assim, a sua pergunta tem duas esferas de resposta, né? Uma é o que é o Instituto Sede Sapiens e outra é meu trabalho na Prefeitura de São Paulo, né? Então, no Sede, é um departamento que na verdade tem uma clínica, mas o meu trabalho lá não é na clínica, é junto ao departamento, pensando a questão das instituições, das interfaces dessas instituições com outras, com outros discursos de saberes, além da psicanálise. Lá, na verdade, minha atuação maior é como professora, né? Eu dou aula em dois cursos, um que chama Autismo e Psicose na Infância e o outro que é o Bebê e Seu Entorno, né? Então, são dois cursos que eu dou em cada semestre, ele é um curso de extensão cultural, é um curso curto e introdutório. Nesse sentido de trazer essa discussão da psicanálise para esse âmbito da infância, é isso? A infância e no meu caso, eu até estava brincando aqui com o pessoal de Bauru, que eu vim aqui com a missão de falar da intervenção precoce com crianças, né? Ou seja, da possibilidade que existe hoje em dia da gente detectar sinais de riscos através da relação que o bebê tem com os seus pais, né? Para que a gente possa fazer algum tipo de intervenção antes que isso se torne uma patologia grave ou instalada, algo mais difícil de... Que patologias seriam, né? O autismo, a anorexia infantil, a depressão infantil, né? São patologias graves da primeira infância, que não são tão frequentes assim, mas que quando a gente percebe, logo no primeiro ano de vida, qualquer sinal de risco, vale a pena intervir antes que um quadro clínico se instaure. Mira, e dentro dessa atuação, dessa discussão vinculada a essa primeira infância, você citou fatores de risco. Que fatores de risco são esses e qual que é a importância de um pai já ficar atento e de repente procurar alguma ajuda, se identificar alguma coisa? Eu acho que, assim, para os pais, qualquer situação que os angustie, seria legal eles procurarem uma ajuda. O que teria que ter é uma rede de pediatras, enfermeiros ou mesmo psicólogos numa rede, né? Que possam saber, avaliar se a preocupação deles é uma preocupação que vale a pena ter um seguimento ou não, né? Então, na verdade, acho que hoje em dia o sinal de risco é um instrumento para ser usado pelos profissionais de saúde e não pelos pais, né? Geralmente, os pais, eles têm uma série de ansiedades em relação a seus filhos, né? Algumas, todas se justificam, mas algumas podem ser situações que indicam coisas mais graves, como, por exemplo, uma criança que não olha. Se os pais percebem que seu filho não olha, não lhes respondem e tal, é uma preocupação que deve ser valorizada. Quando eu digo valorizada, não significa que a criança tem um problema já de cara grave, mas deve ser valorizada no sentido de ser visto por uma equipe de saúde que entende do assunto, interessada para que possa tentar fazer alguma política em reverter esse quadro, se for um índice realmente de... E essa sua atuação, dentro desses cursos e também na Prefeitura de São Paulo, caminha nessa direção de fomentar novas políticas para que haja mais profissionais capacitados para esse tipo de atendimento e para observar, valorizar... Junto ao Instituto SEDES é essa a proposta, né? Esses dois cursos se destinam a pessoas que estão começando seus trabalhos, em geral, os iniciantes estão na rede, né? E a ideia é estar trazendo essa ideia. Agora, junto à Prefeitura, eu fui uma das pessoas que participou, há mais ou menos 25 anos atrás, da implantação dos HDs. HDs é o Hospital de Infantil, né? Na rede. Na época eram apenas três na cidade e a gente naquela época, por exemplo, recebia casos graves da primeira infância, mas eles chegavam com muito tarde, ou seja, com 8, 9, 10 anos, né? E o que você hoje em dia sabe, as pesquisas da epigenética, da neurociências mostram, é que quanto mais cedo você intervém nessas crianças, melhor é o prognóstico, né? Então, foi toda uma, vamos dizer assim, uma luta, uma batalha para se conseguir baixar a idade dessas crianças. E, realmente, hoje em dia, a gente já estava recebendo crianças com 2, 3 anos, né? É que, assim, tem muito a ver com... na cidade de São Paulo, as ações são muito regionalizadas, né? Então, na região que a gente conseguiu trabalhar com essa questão de fazer uma intervenção à detecção precoce, efetivamente, houve a idade que abaixou, né? Para chegar para o CAPS. E há outras iniciativas, Mira, nessa direção que você conhece, que você acompanha, que você acha que é interessante e que é necessária dentro de universidades, por exemplo, ou em outras associações que se voltam para esse olhar? Então, acho que existem dois grandes trabalhos que vale a pena ser citados, né? Na França, existe uma instituição chamada PREO, né? Cujo uma brasileira chamada Maria Cristina Lasnik está trabalhando, e ela que traz muito desse trabalho para o Brasil, né? Onde se tenta pesquisar indicadores de que a criança não está bem, né? Indicadores de risco para o autismo, no caso do PREO. Aqui no Brasil existe uma pesquisa muito grande, que é chamada pesquisa multicêntrica dos indicadores clínicos de risco, onde várias universidades multicêntricas, então, é uma amplidão grande em termos de território nacional, e também tem uma pesquisa de fatores já publicados, né? Que podem ser consultados, e essa pesquisa também tem os seus índices e estão sendo transmitidas por aí. E é importante que a população, que os pais, que a família tenha acesso a esse tipo de informação, de que é possível procurar... Eu volto a dizer, eu acho que o mais importante é que os profissionais de saúde saibam valorizar adequadamente quando que é um sinal de risco ou não. Eu acho que essa função de transferir para os pais a missão de fazer um diagnóstico, eu acho complicada. É claro que se o pai tem alguma coisa que o inquieta, ele tem que poder encontrar respostas, porque, por exemplo, o que a gente observava lá no HDI e no CAPS, é que as crianças... A mãe falava, nossa, meu filho não me responde, não me olha, meu filho não brinca, meu filho não quer comer, ou ele só quer comer a mesma coisa, ou então, outras queixas que você pode ver, né? Assim, ah, ele não suporta ficar na sala de aula, né? O bebezinho já com 2, 3 anos, com a porta fechada. Então, para ele estar na classe, tem que estar sempre a porta aberta, ele só quer ir para a escola pelo mesmo caminho, se não vai... Então, são coisas que, às vezes, vêm como queixa e que têm que ser valorizadas pela... Mas o que vinha acontecendo? É papel do profissional observar nesse relato dos pais e perceber que isso pode ser uma situação de risco. Isso. Ou, por exemplo, né? Criança, ah, meu filho ainda não fala. Mãe chega com o pai, ah, meu filho não fala. Todos os meninos da idade dele falam, ah, tudo bem, vamos esperar mais um ano e ver o que está acontecendo. E aí, nessas, ele está perdendo um tempo precioso. Porque é possível já fazer um atendimento, algo... Isso. E também porque na primeira infância, a criança tem maior neuroplasticidade. Ou seja, você consegue intervir nas estruturas do acontecimento psíquico antes mesmo de que ela se instaure como um quadro definitivo. E na dimensão desse trabalho, Mira, você tem dois livros, né? Um que trabalha com a clínica, uma clínica da construção do corpo e outro na organização clínica com crianças e desenlace que as pessoas podem procurar para ter acesso a um pouco a esse tipo de trabalho. O trabalho aqui é mais... fala mais do trabalho do HD e do CAPS, tá? Esse trabalho com bebês, na verdade, eu realmente... eu não tenho nada publicado sobre isso, mas eu recomendo, então, a pesquisa IRT, que já é publicada, né? E as coisas do Preô também. Os livros da Lasnik são quase todos traduzidos aqui no Brasil, né? Também tem a figura do Alfredo Jerusalinski, que é um outro autor brasileiro que fala bastante... Então, informação se tem, né? O que falta, então, para ter esse olhar mais atento dos profissionais, Mira? Olha, eu acho que falta uma política pública, né? Destinada a isso. Quer dizer, falta formação e política pública, né? Que valorize esse aspecto. Que tipo de ações seriam possíveis de serem feitas? Então, treinamento com os pediatras, com a enfermagem, nas creches também é possível dar bastante treinamento para o pessoal, para que possa ficar alerta, né? Em se... achando algum sinal de risco, acho que é legal dizer, o sinal de risco não é uma coisa que é pontual. Ah, a criança agora não me olhou, vamos correndo. Não, ela tem que ser vista ao longo do período, ao longo do tempo, né? Uma criança que momentaneamente tem uma dificuldade, é diferente daquela que se fixa na dificuldade, né? Então, quer dizer, você treinando o pessoal para estar habilitado e tendo equipes, né? Equipes que facilmente são acessadas, que hoje nem sempre é fácil, né? Hoje em dia no serviço público, por exemplo, que possam intervir. O que é intervir? Acompanhar essa família, né? E estar tentando trabalhar esses aspectos antes deles virarem uma coisa cristalizada. Como a senhora falou, não é uma questão pontual, é algo que é processual, podemos dizer. Isso. E que é necessário esse acompanhamento dos profissionais, junto às famílias, para não delegar só a família nessa tarefa. Ou então, né? Que o pediatra possa, em uma consulta, ter mais tempo para ouvir essa mãe, que ele possa anotar as queixas, né? Se não é ele que vai ver ela daqui a um mês, mas que ele possa anotar as queixas para que o outro pediatra, vamos dizer, da minha mãe, falar, ah, meu filho não fala. Ele vai lá no prontuário e fala, bom, ele não fala há quanto tempo, né? Desde quando essa mãe está reclamando? Quer dizer, uma vez ela reclamar, uma criança de um ano, se ela continua reclamando de um ano e quatro meses, então, realmente, alguma coisa está acontecendo. Mira, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e parabenizar pela sua ação e que sirva de iniciativa para que os profissionais comecem a valorizar esses índices a fim de detectar os problemas que já surgem na primeira infância e ajudar aí as nossas crianças e também as suas famílias. Muito obrigada. O Nesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. Legenda Adriana Zanotto